E é isso aí, seja muito bem-vindo ao canal do Ele Coruja, e hoje a gente vai jogar a nona parte do Mario Odyssey, nesse mundo gelado aí. Bora pro jogo! É por causa disso, porque tá tudo nesse nível, entendeu? Tá tudo cheio dessa névoa aqui, bem complicado. Nossa, ele tá morrendo de frio, o Marinho, coitadinho. Marinho, se esquenta aí. Nossa, eu tinha duas moedas aqui, Miguelagem, não é não? Esse é que nem o Sonic. Então, porque esse mapa aqui, tem muita coisa lá pra baixo, só que a gente não tá enxergando, né? Mas tem muita coisa mesmo. Ah tá, a gente libera esses... ...negocinho aqui, tá? E acho que a gente não pode entrar aqui, senão a gente congela. É, ele vai congelando. Acho que ele precisa de uma roupa especial, ó. Ah, aqui saiu na nave, ó. Ó, tem um desafio ali. Ó, vamos seguir rumo aqui. Eu não sei quanto tempo que a gente pode ficar. Mas ele vai ficando congelado demais. Mas ele vai ficando congelado demais. Olha o sininho do Papai Noel. Tem que descer aqui, ó. Não tem jeito. Pera aí. A gente vai descer lá na base deles, né? Nossa, eu não acertava que não tem nada aqui. Só tem moeda? Ah, vamos descer, então. Ele é mais quentinho. Tem essa galerinha aqui, hein? Tá assustado conosco. Eu não. Olha lá, ó. Mais um tesouro escondido aqui. Deixa eu deixar essas caixas. Tá na parede, mano. Não tá de frente. Ah, não, 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 não. Foi mal, foi mal. Caramba. Tem uma corrida aqui que a gente tem que fazer. Deixa eu ver se tem uma roupa descente pra gente. Tá de moeda? Dá pra gente comprar só o gorrinho, por enquanto. Mas acho que deve ter alguma coisa pra comprar com dinheiro mais quente. Só o capuz. Tá bom, né? Ah, já tá com calor, já. Cadê? É, não tem. Tem fashion. É, não liberou, né? Vamos comprar esse aqui. E esse aqui precisa de pouca lua, hein? Pra poder ir embora. Ah, tá com frio ainda? Tá com touca. Ai, fala sério. Touca não serve, não. Ah, ele levou o bolo, né? Então a gente vai pegar lá. Isso aqui é uma TV, né? Não é um... Uma janela. Tem algumas coisas meio que secretas que a gente tem que pegar. Ah, eu não sei exatamente onde tá. Ó, vamos ver o papagaio que ele vai dizer. Kingdom Art? Será que tá junto com aquela arte lá que eu vi? Não tem nada a ver. Eu acho que a corrida só libera depois que a gente mata o boss, eu acho. Eu acho. Não tem nada. Uh! Que coisa ali... Moeda! Deixa eu ver esses cantos aqui... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Onde que estava marcado um negócio aqui, é aqui, né? Uma moeda. Eu não fui direto, mas que eu morro. Pode ser. O Mario é um jogo bom para esconder coisas. Os caras escondem com muita eficiência. Olha lá, já é o boss. Lembro que eu estava jogando Mario Paper uma vez. Demorei muito para achar o segredo. E era meio que principal, e eles esconderam o caminho principal. Ixi, aí demorou para achar. Demorou muito, cara, muito. Sai, peraí. Não, cara, sai do saco de fora. É bem difícil aqui. É bem fácil, né, esse chefe? Brincadeira, hein? Eu acho que o outro vai liberar quando eu... Eu acho que o outro vai liberar quando eu... Vou pegar... Ganhar uma corrida, eu acho. Uma corrida aí para fazer. Para cá, né? Para cá, né? Tem dois caminhos. O segundo caminhos... Esse primeiro aqui, ó. O que é isso? 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 É um... O que é isso? Eu vou pegar esses bichinhos que eles são melhores para não andar no giro. Escorregando o cano. Ih, precisa de quatro bichinhos desses. Omba destaque. Deixa eu cair aqui. Deixa eu liberar alguma coisa, né? Não foi chegando nada. Tá bom? Ah, tem mais um, que é aquele caminho que a gente foi, né? Deixa eu cair aqui. Tá faltando. Não tem nada, não é? Pra mim, pra mim tem. Tá vibrando ali. Tá. Tá, mais dois. Sai, sai, sai. Sai, bichão. Tem uma hora que eu vou ter que subir neles aqui. Mas não é agora. Nossa. Acumulou, acumulou bicho. Tem uma ali, ó. Tem uma ali, ó. Deve ter um secreto também aqui, que eu não vi ainda. Certeza que tem. Olha lá, ó. Tem umas moedinhas pra pegar ali. Vamos pegar. Ah, faltou um pouquinho. Volta aí. Nossa, eu não tô vendo. Não tô enxergando. Sai, 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 sai. Não, não. Não vai deixar uma moeda não, né? Ai, caramba! Falei, ó, tem secreto aqui, ó. Olha ela. Tava na cara. Esses negocinhos sempre tem, né? Pelo menos duas. Minha secreta é a do caminho normal. Ah, eu sabia que ia acontecer isso. Sabia. Caramba, por que que ele não agarrou, mano? Por que que ele não agarrou? Eu falo. Estafado. Está agarrado, pô. Está agarrado, pô. Sim. Hum. Olha. E o último? Hum. Será que ele já tava aberto antes? Não, né? Sacanagem demais, né? Só dar uma morda, né? Tô achando que vai ter um bicho escondido nesses negócios. Não, né? Ué! Esse aqui eu já fui. Pera, mas tô no... Negócio. Tem que ser o... Ah, tá. É por isso que tinha um cara na frente. Ué! Olha os bichinhos que eu falo. O soprador... Ficou pro seu amigo, você viu, né? Ai, caramba, não vi esse tio. Tava escondido. Tava escondido! Hum... Ai, você sacaneia. Será que eu consigo pegar o soprador aqui? Não. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Tava escondido. Teve clipe dessa vez? Hum... 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 Mas pra que que é isso? Pra que é levado assim? Eu não preciso disso. Não preciso? Eu vou puxar pra lá. Não faz diferença aqui. Não faz? Ah, eu gostei. Volta aí. Olha pra cá, ó. Como que eu chego ali? Ah, já sei Vou pegar esse carinha aqui Pega ele, vai até ali Já empurra isso aqui A gente vai voltar aqui, né? Claro Vou deixar de tonto por enquanto Vou pegar as moedas aqui Ah, eu vou pegar ele de volta Tem umas moedas aqui pra pegar também Essas e aquelas lá E aí já era, só tirar esses bichos daqui Acho que tem coisa pra lá, hein? Peraí Desconfiado É, não tem Pronto, agora liberou lá Pra gente descer Ah, já pegou todas as luas que precisa Já dá pra ir embora E agora A corrida, né? Era o que faltava, né? Errar esse pulo aqui E caiu no ácido Aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ué? Falta um. Ué, eu não servo não? Deixa eu ver o que tem por H. Olha o corredor aqui, não é? Olha o corredor aqui, não é? Uau! 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 O que que tá faltando? Falta autoconfiança. Ir pra ele no lugar dele? Vambora! Mas eu acho que o velho não vai aceitar. Quer fazer. Quer fazer aquele pulo triple. Peraí. Caraca, é difícil acertar isso aqui. Peraí, peraí. Ai, caramba, deu mais ou menos Caramba, mano, peraí Peguei, pronto E aí, eu não quis correr, mano Ah, eu não quis correr Eu já falei com ele Vou tentar de novo Que dá confiança nele Ah, tá, eu tinha que correr com um Ah, por isso que não tava dando certo E ele desceu ebora É assim que eu vou correr no lugar dele Sem doer O René vai perceber Eu não tenho voz, mano Eu não tenho voz Você tem que pular um que nem um doente Parece que esse tutorial tá bem transplicado Tá, vamos sair do treinamento Tá, vamos sair do treinamento Tá, vamos sair do treinamento Ai, escapou Caramba, mano, o cara vai ganhar? Não, o jogo não vai deixar Não Caramba, tô muito mal nessa coisa Esse bounce Ah, não Ah, meu Deus do céu Segundo, cara Não, 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 não Eu quero o primeiro Não Não Não, eu quero de novo Logo, tem que ganhar o primeiro Pô, senão não rola Entendeu? Não rola Ei, Morganzinho O que eu falei? Eu falei que eu não tô ganhando Você tá ganhando muito ED, mano Mas eu não aperto nada Sua ponta tá cheia de bug de ED Eu falei nada demais Tô falando que eu tô perdendo O cara pula pra frente Não, não, não Não Peraí Vem a respiração Pior que é É, mas não é fácil não De controlar esse bicho, mano É que nem eu queria outro bicho Todos os bichos aqui É difícil de controlar Impossível Dá meu prêmio aí Eu tô tomando muito ED, hein Cara, quanto você consegue? Não, porque você tava brigado Eu não lembro, mas eu lembro que você tava falando Que a Covid tava atrapalhando Tava brigado, eu não lembro E aí, resolveu? Mas e aí? Não, tudo tranquilo, parece quando der Terminou mesmo? A gente pode explorar mais aqui, mas eu acho bem ruim explorar, eu acho ruim explorar esse lugar Eu não acho tão legal Perto dos outros, sabe? Pode ir pro outro mapa já É, tá certo É, tá certo Tá certo Tem que ser assim mesmo Um jogo de... Ah, tá É que tem emulador, né Do... Tem uns CDs que eles vendem de emulador, né Que você roda no Play 2 É bem legalzinho também Eu gosto de emulador Os antigos Ué, onde tá isso aí? Fala comigo, deixa eu ver o que você quer Ah, é um desafio? Tá Por que não, já fiz um, né Tem que seguir o som? Putz, eu tô sem fone Não, só desfone Só desfone Putz, só desfone É, não tem nada a ver Ah, tá Tem que... Tá, não me parece difícil Ai É, isso faz de ser difícil Eu errei tudo Era prata? Tem que fazer curso de inglês É o que é expressão, né Não é só desfone Não era de... Tive uma cadeira do meu curso Que é um... Que é uma linguagem assim Ué, aceitou Aceitou aquela porcaria lá Tá, vamos tentar Ah, não, não vou tentar não Porque eu não vou ganhar mais nada Eu acho que eu vou pra outro mundo já Se fizesse o circo, eu aceitava É, pode ser, viu Do jeito que tava Aquele triângulo não tinha nada de triângulo Ó, tem um desafio ali em cima É, me parece bem fácil Tá zoar, viu Ai Não 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 é isso Ele errei no final Ih, eu vou morrer Eu vou morrer, vou morrer Peraí, eu preciso Pegar o peixe Puta merda Tá difícil, hein Eu preciso de uma roupa de... De mergulho aqui, sei lá Peraí que dá pra ir, dá pra ir de novo É porque é difícil de controlar no gelo aqui Fica deslizando E eu não contei com isso, na verdade Não Não, não, já perdi Já foi, viu É, fácil, fácil Depois que a gente chega lá Então, eu não lembro se tem um jeito de andar aqui Nessa água sem tomar dano Realmente eu não lembro Ah, tem essa lebre aqui Eu tô jogando switch Switchzinho Cara, esse aqui é difícil Peraí Peraí Tem um jeito Peraí Eu acho que vai dar certo Ai, tá tirando pra cara, mano Segura aí Segura aí Segura meu chapéu aí Vai, seu trouxa Não, 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 não Bora Tem que enganar, né Quando eu tô jogando com D2, acho que é mais fácil seguir Que o segundo player controla o chapéu Quanto que eu tô de moeda? Trinta e uma Dá pra comprar aquela roupa lá De frio Mas eu não sei se segura o A água, né Frio da água Ah, esse aqui é bem chato Demora Jogo de pesca Que jogo que não tem pesca Me fala E aqui, ó Vem, vem Vem, vem, vem Cara, mas você tá do lado, mano Peixe preguiçoso Mentira Vibrou e tudo aqui É, então Eu não gosto de nem pescar de verdade Imagina no jogo Vai Ah, eu tinha puxado quando ele fez isso aí Não contou Agora Eu esperei pra ver se tinha Alguma outra opção E não tinha Peraí Tem que puxar quando ele tá mexendo Vai, vem, vem, vem Vai, vem o outro Não quero Não, sai, sai Esse é peixe pequeno Qual tá vindo? Tá vindo Olha lá, mano Será que tem que puxar com Mexendo o controle? Fazer esporte Na verdade Eu gosto de correr E fazia E andava de longboard É esportista Ele não tá pegando De verdade Só beliscando Toda essa pesca Eu não vou mais Inferno É isso que eu não gosto de pesca Não, ele é sombra Mas ele funciona Funciona Olha lá Olha o recalque do Sonic Se liga Os caras botam até o Mario pra rodopiar aqui Caramba, não consigo subir Deixa eu subir lá de novo Eu vou tentar Ah, não é aqui o buraco Eu vou ver quanto tá a roupa lá Eu não sei se faz diferença Fizeram piadinha de gorda Quer dizer Esse cara é tudo gordofóbico É aqui, ó Esse aqui O chapéu Da Twitch Ah, dá pra comprar roupa Mas acho que não vai segurar o frio, não Acho muito difícil Vou comprar um Negocinho pra pôr na nave Eu queria comprar esse aqui Um tapete Que graça tem num tapete Cadê? Cadê? Era aqui que ele falou que tinha coisa? Ah, sei lá Deixa eu voltar aqui Vamos lá pra nave A gente vai pra outro mundo Eu acho que é o mundo da comida Agora Ó, tem uma semente Onde que tinha um negócio pra plantar? Que eu não lembro Era ali em cima Era ali, ó Achei O que você não viu agora? Você tá olhando pelo celular, né? Que aí para tudo Não, o pior, cara É que não tem nem como Agente, streamer Fazer um ad desse jeito Que você tá falando Nesse tempo De verdade Não, eu sei Pro celular não dá, né? Ele corta não No PC ainda dá pra ver Porque ele Dividi em duas telas Praticamente Você fica A live fica pequenininha E eu não sei Como que você tá ganhando Tanto do Ed Aí você tem Prime aí, ó Já se inscreve aí Se inscreve com Prime É fácil fazer o vínculo Você tem Prime Video Da Amazon Pois é E esse daí Eu não peguei O último É a cópia do Sonic Isso aqui Ô, o barão cartão é assim Você não assiste As séries incríveis Da Prime Video? É porque você falou rola Ô rola Aí eu não Você nem entende Você entendeu, né? Você põe as música? E a Viser TV Ai, caramba Eu não fiz isso não Volta Pode voltar Ah, não dá pra acessar agora não Pera aí Ah, mano Ele tá fazendo o caminho que ele quer Eu aperto pra jogar o chapéu Ele vira Não dá pra entender não Ah, eu tive uma ideia Pera aí Tem aí no navegador Mas o aplicativo não Ah, nesse negócio? Depois eu entro Isso aí É tipo um Netflix Ai, meu Deus Pera aí Nossa Tá difícil de pegar Essas coisas Ai, caramba Estou errando Essas porcaria Ai, maluco Só vai Ai Caramba E até os dois Do Do Loki Do episódio Ó, lembra da pergunta que tinha Se Ele ajudava no frio Não ajuda Tem Netflix só Netflix é bom também Mas o problema é só o Ed aí Que Tá vindo aí Não dá pra cancelar Ed Mesmo que eu queira Tem mais um negócio Eu peguei todas Essa aqui, né Nossa, eu falei que a gente ia pra outro mundo Já, né Já tô aqui fazendo de novo É porque na verdade Eu tava indo pra nave E eu caí Já caí mesmo Nessa bosta Não, vamos fazer essa merda A gente tem que fazer Essa aqui eu já fiz, não Não fiz mesmo Nossa Isso aqui é difícil Não Peraí, peraí, peraí Eu preciso já subir do jeito certo Vamos lá Falando, isso aí é bem difícil Peguei Ah Eu achei que não ia dar Na segunda Cadê, mano? Só falta uma bananinha Dessa aqui Quase não deu Eu tô ouvindo os sinos do Papai Noel Mas não tô ouvindo o Papai Noel Aí Vem, peixe Vem, peixe Eu vou dar uma explorada de peixe Vai que eu encontro Essa era a parte chatinha Que eu tinha falado Que eu gosto desse mapa É muito ruim, mano Se bem que o outro não Não vai ajudar muito Acho que o outro é da comida É Todo O chão é meio que de ácido Aqui eu já entrei, né? Deixa eu É É, pode ser Faz sentido É Como que chama Ácido do Do estômago É É Billy, né? Deve É que ele queima a pele Só não queima a pele De dentro do corpo De fora queima Esquisito, né? Ah Foi por isso que eu não fui pra nave Eu entendi Eu descobri Ó Porque agora Acabei de ver ali Eu queria ir Pra ver É uma pedra Ah, essas pedras da lua aqui Só desbloqueiam no final Vou subir ali Que é Ali eu consigo Vambora Chega Agora chega Agora é certo E é isso aí Chegamos ao final do nosso vídeo Siga e inscreva-se Para mais novidades Obrigado, hein? O que é 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 o que é 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 que